Hoje conhecemos o homem mais infeliz da Primeira Era da Terra-Média. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre Gorlim, o Infeliz, um dos membros do famoso grupo de Barahir, durante a Primeira Era da Terra-Média. Antes de começarmos, lembre-se de deixar aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações e se torne um membro hoje mesmo pra não perder nenhum conteúdo exclusivo que temos preparado só pra você. Vamos lá então? Gorlim, filho de Angrim, foi um homem que viveu durante a Primeira Era, durante o período de decadência na vida de elfos e homens. Seu nome, apesar de não ter nenhuma história etimológica na obra tolkieniana, pode no máximo ser rastreada a raiz cindar em Gor, que quer dizer Horror ou Dread. O que faz até certo sentido pela forma como ele participa dos eventos na obra. Ou podemos apenas ligar o nome ao título que Tolkien dá a ele, sendo Gorlim o Infeliz. Sobre sua história, Gorlim era um dos mais ferozes guerreiros de Barahir, que aparece pela primeira vez em uma das lendárias baladas dos dias antigos, a Lei of Lathian. Só para lhes contextualizar, a Lei of Lathian é uma das maiores baladas que Tolkien escreveu sobre os dias antigos, e está entre uma das mais complexas composições de Tolkien, tendo mais de 4.200 versos. Vem comigo que eu te mostro um trechinho na tradução atual de Ronald Kirmsey. É Gorlim que vem fatigado, de luta e fuga maltratado. Percorre a noite a casa e medo, campos escuros em segredo, em vale que sua gente abriga e dar com uma casa antiga. Diante do céu escura ela, mas um clarão vem da janela, de solitária vela escapa. Espia dentro a socapa e vê qual sonho inclemente quando a saudade ilude a mente, a esposa junto da lareira a lamentá-la o mundo inteiro, cabelos brancos, pálida tês que a solidão e o choro fez. Ó Eilinel, tão linda e terna, que eu cria estar na treva eterna, jazendo. Ao fugir pela porta pensei te ver, inerte e morta, na noite de pavor amaro, quando perdi o que me era caro. Desadmirado o coração a vigiar na escuridão. Esse trecho está presente em Beren e Lúthien, que foi traduzido bem na frente da história da Terra-média. É lindo demais, hein? O texto foi visto pela primeira vez em As Baladas de Beleriand, apesar que Christopher Tolkien colocou uma versão mais contemporânea e em prosa no Silmarillion. Independente da versão do texto, Gorlim se manteve bastante consistente no decorrer dos anos de construção do Legendário, e Tolkien não alterou detalhes de sua história. Ele era um dos homens que lutou ao lado dos elfos na Dagor Bragolach, a Batalha das Chamas Repentinas. Assim está escrito. Ora, o poder de Morgoth cobria as terras do norte, mas Barahir não fugia de Dorthonion e continuava a disputar a terra pedaço a pedaço com seus inimigos. Então Morgoth perseguia o seu povo até a morte, até que poucos restaram. Por fim, tão desesperado era o caso de Barahir, que Emeldir, do coração de homem, sua esposa, reuniu todas as mulheres e crianças que tinham restado e deu armas àquelas que queriam usá-las, e as levou para as montanhas atrás de Dorthonion, e por caminhos perigosos até que chegaram, enfim, com perdas e sofrimento, a Brethil. Mas nenhuma jamais viu de novo os homens que tinham deixado, pois esses foram mortos um a um, até que, enfim, só doze homens restavam a Barahir. E após toda essa tragédia, Gorlen permaneceu com Barahir em Dorthonion, sendo um dos doze homens que desafiavam aos servos de Morgoth. Agora, de onde vem o título, infeliz? Gorlen tinha uma esposa, Eilinell, e os dois tinham uma posse de terra com campos e bosques, conforme é mencionado no texto. Mas o que ocorreu ao retornar da batalha foi descobrir que sua residência foi de fato destruída, em algum período, durante ou após a guerra. E o destino de sua esposa ele não descobriu até bem em tarde. Em sofrimento, Gorlen regularmente frequentava a região de sua antiga residência, pois sentia falta da esposa, arriscando principalmente a segurança de Tarnailuin, onde Barahir e seu grupo mantinham refúgio. Pelo texto, possivelmente eles moravam ali em Dorthonion mesmo, agora conhecida como Taur Nufuina. Mas os espiões de Morgoth perceberam isso e junto a Sauron prepararam uma armadilha para ele. Em algum momento de outono, ele voltou às ruínas de sua residência e viu o que pareceu sua esposa, brilhando pela janela. Era meio óbvio, mas a saudade da esposa Eilinell era tamanha que ele arriscou ver se realmente era ela. Ao ser capturado, torturado e levado diretamente a Sauron, ele pensava que a esposa poderia ser cativa dele. E Sauron disse, E Gorlen respondeu que havia de encontrar Eilinell de novo e com ela ser libertado, pois pensava que Eilinell também se tornara cativa. Então Sauron sorriu, dizendo, Esse é um preço pequeno para tão grande traição. Assim será de certo. Continua. Ora, Gorlen queria ter recuado, mas, acovardado pelos olhos de Sauron, contou, enfim, tudo o que ele queria saber. Então Sauron riu e zombou de Gorlen. Ele revelou que ele tinha visto apenas um espectro, criado por feitiçaria para servir de armadilha. Pois Eilinell estava morta. Mesmo assim, concederei teu pedido, disse Sauron. E has de ir ter com Eilinell e ficarás livre de meu serviço. Então o matou cruelmente. E assim Sauron descobriu o esconderijo do grupo de Barahir. E Gorlen acabou não somente descobrindo que sua esposa estava morta há muito tempo, como foi cruelmente morta. Note que mesmo entre o Senhor Sombrio, a traição é algo grave. Após sua morte, Gorlen ainda apareceu em vulto para Beren, alertando-o a ir salvar o pai e seu grupo. Mas já era tarde demais. No esconderijo de Tarnailwen, todo o grupo, salvo Beren, foi morto. Como relatado, em seguida Beren viveu sozinho por um tempo em Dorthonion. Até enfim fugir para o sul e ir parar no coração de Doriath, na floresta de Neldoreth. Nada mais se sabe sobre Gorlen, famoso apenas por sua traição. Apesar de infeliz e miserável, como um clássico personagem de Tolkien, mesmo no pior momento ele participa da Eucatastrophe, para criar coisas ainda mais maravilhosas. Pois somente por conta desses eventos foi que Beren acabou se encontrando mais tarde com Luciante Nuviel. E em uma história que você pode ver em outro TT por aqui, juntos mudaram o curso do mundo. Em algumas curiosidades, na versão mais antiga do texto, Gorlen esteve de cara com o próprio Morgoth, e foi por ele convencido da traição. Somente nas revisões posteriores, Tolkien trocou o interrogador por Sauron. Não relacionado ao legendário, é que no game Shadow of Mordor, há um item que você pode encontrar e extrair uma memória dele. Onde há uma gravação da conversa entre Sauron e Gorlen. É um detalhe bem especial e mostra que, apesar dos games terem muita coisa desconexa, os escritores do game tinham conhecimento e apreço pela obra. Então, Tolkien Talkers, por hoje é isso. Falando sobre o personagem Gorlen, um infeliz que, infelizmente, literalmente, teve um triste fim. Mas, como bem sabemos, por conta dos seus feitos, ocorreu algumas das coisas mais belas durante a primeira era da Terra-média. Se ainda não fez, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva, ative notificações, se torne um membro hoje mesmo, garanta seu ícone exclusivo e acesso a todo material que preparamos somente pra você. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus